Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games. Vamos dar continuidade à série Lego Jurassic World. Então vamos lá! Opa, como é que eu vou passar aqui? Ah, já sei! Ah, tem que ser ele! Pula aí, maninho! É! Nossa, olha só! O cara é ninja! Opa, deixa eu ver... Pra onde é que eu tenho que ir? Vamos quebrar isso aqui. As pecinhas já começaram a quicar. E vamos montar! Olha só, meu maninho vindo aí! O carinha tem um equilíbrio e tanto! Opa, deixa eu consertar isso aqui. É, já consertei! Nossa! Esses compsognatos são chatos, hein? Caraca! E tem um bocado! Nossa! Deixa eu ir embora daqui! Nossa! O que é isso? E eles me seguiram! Toma! Ah, tem mais Tem mais outro Toma É, consegui aqui Um bloquinho dourado Nem vou lá pegar, pois eu tenho uma playlist Aqui no canal ensinando Como pegar todos os bloquinhos Dourados, vermelhos Acho que nunca te contei isto A tia Claire provavelmente vai mandar procurar a gente Vamos esperar aqui Ele vai nos encontrar Não, não vai Para É, gostei da tocha Vamos Olha só Nossa, tem um compsognato Doente aí, gente O compsognato parece doente O que? Você quer curá-lo? É bom dar uma olhada naquelas prateleiras lá em cima Me dá um empurrãozinho É O compsognato está dodói Então vamos ajudar ele Ah, deixa eu consertar essa máquina aqui Ah, deixa eu consertar essa máquina aqui Tem a tocha aqui Nossa Tem um bocado de morcego Legal Olha só a caveirinha aqui Comendo Uns ossinhos Pronto Pronto As luzes estão acesas E agora é só sair quebrando tudo Opa Ah, para montar isso aqui tem que ser com o nosso amiguinho aqui Nossa Olha só que geladeira legal Tem um picolé aqui Hum, deu até vontade de comer um picolé Toma aí, carinha E agora eu vou aqui em cima Vamos pegar isso aqui Toma aí Acho que ele está um pouco melhor, Zack Só está faltando um pedaço de bife E aonde é que a gente vai achar? Vamos ver por aqui Vamos ver por aqui Deixa eu ver aqui também Ah, já sei Olha lá, gente Bem fácil Estava aqui nessa caixa o tempo todo Toma aí, carinha Olha só Ele ficou bom Que ótimo Agora está nos seguindo E o melhor É que ele ficou amigo E ele vai me fazer um favor Onde ele está indo? Vai abrir a grade ali Para mim Deixa eu descer aqui Ah, me enganei Ele não vai abrir grade nenhuma A gente vai montar aqui E agora sim Montamos um trampolim legal Nossa, essa tocha Perto dessa gasolina Não vai dar certo não, hein Deixa eu colocar aqui Uma gasolina no carro Gasolina, confere E agora? Deixa eu jogar esse galão fora Ah, vamos consertar aqui Olha só Está girando, girando Tipou E isso é uma missão Para o nosso amigo Compsognato Opa, entra aí E ele está parecendo Mais uma largatixa Vou precisar do meu amiguinho De novo Pode entrar Agora eu posso pegar um pneu aqui Xiii, esse pneu é muito grande Xiii, esse pneu é muito grande Mas não é que eu peguei o pneu errado Eu vi logo Eu vi logo Eu vi logo, tá muito grande esse pneu Deixa eu pegar um menor Esse aqui Opa, dá licença Caraca Nossa Nossa Isso Ah, está faltando mais uma coisinha aqui Gente Vamos aqui pegar Toma 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 Caraca Toma É E o meu compsognato acabou com todos Nossa, ele é muito forte Hum, que fedor Ai, que fedor Não dá para subir por aqui Nossa Pegamos essa peça aqui Eu acho que é um motor É verdade Que motor pequeno, hein Nossa Se não fosse o nosso amiguinho aí O compsognato Eles nem teriam conseguido sair Não Não O implante de rastreamento Ela arrancou com as garras Eles escaparam Está ouvindo? Como fizeram isso funcionar? Nossa Olha só quem está aí de novo Ui O Indominus Rex Está aí rondando Olha só gente O olho dele Caraca Assustador Vou cortar aqui Vou cortar aqui E agora vou trocar aqui para ela subir Nesses andanhos Não Caraca Caraca Que susto Nossa Deixa eu montar aqui uma espécie de motosserra Parece perigosa Ótimo Precisa ser Xiii Aqui não é com ele Nem com ela Olha só Serrei aqui Ah Agora aqui é com ela Ela está testando aí Wi-Fi Está bom A rede está legal Pegou E agora é só montar aqui Fizemos aqui uma espécie de ponte Ah Deixa eu dar um mergulho no Totô E agora é só montar Certo Espero aqui embaixo Agora Suba no elevador Fica à vontade Deixa eu escalar aqui Agora é só empurrar isso lá embaixo O cara é ninja Que pulo hein Nossa Sai daqui Essa foi por pouco Tudo bem Você está segura Por enquanto Isso aqui é uma missão pra ela Pode erguer do seu lado Vou tentar Nossa Aí sabe pular alto hein Ai caraca Nossa Tem o que passar aqui Camuflado Pronto Pronto E agora vamos quebrar isso aqui Nossa Uma espécie de foguete É como se fosse um spray de pimenta Como está a sua flexibilidade Agora aqui é com ela Vamos quebrar tudo isso aqui E agora é só montar E agora é só montar Vou cortar isso Pronto Agora já podemos passar por aqui Opa Muito equilíbrio Muito equilíbrio Ooooooo É Consegui Eles estão tremendo de medo Mas aí Mas aí o Indominus Rex Não sentiu o cheiro deles Chame a UCA Diga pra trazerem tudo que tiverem Lauren Nós a encontramos Ao sul do vale das girosferas Espera aí Tá seguindo o dinossauro? Sim Traga a UCA aqui Tchau 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 Bem pessoal Chegamos ao final de mais um vídeo Quem gostou Comenta Dá like E se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo